O Hyundai HB20S, irmão mais novo da família HB20, ganha uma série especial limitada a 3 mil unidades. O modelo que é sucesso de vendas quer agradar muito mais. Veja a reportagem. O HB20S, irmão mais novo e mais espaçoso da família HB20, ganha série especial limitada a 3 mil unidades. O sedã HB20S Impress une a performance e o design do carro que revolucionou o segmento de compactos no Brasil ao conforto, sofisticação e dirigibilidade, com itens especiais e exclusivos. Disponível com motor 1.6 em opções com transmissão manual e automática, o novo HB20S Impress conta com ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e vidros elétricos nas quatro portas. A edição especial ganhou ainda mais comodidade com bancos de couro, perfurados com costura na cor cinza, volante com regulagem de altura e profundidade, retrovisores elétricos com repetidor de seta e sensor de estacionamento. O modelo traz também vidros elétricos com acionamento on-touch nas quatro portas, chave canivete com abertura e fechamento automático dos vidros e sensor crescupular para acionamento automático dos faróis. O HB20S Impress conta com a central multimídia com comandos no volante, com tela de 7 polegadas, sensível ao toque e funções como TV digital, reprodutor de fotos e vídeo, Bluetooth, além de acesso a agendas e históricos de chamadas, com conexões USB e auxiliar. Música 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 Música